Autoridade de Proteção Civil Município Manufarri identifica suco alo, categoria risco para desastres naturais. Segundo o Comandante Autoridade de Proteção Civil Município Manufarri, Zoni da Costa Martins Hateten, Município Manufarri, Rototal, Sucuru Anulo, Recensia, Rússi Número Né Autoridade de Proteção Civil identifica suco alo, categoria para desastres naturais, Tambacada Tinan, sempre acontece desastres naturais no inundação. O suco alo é composto do suco holarua, tutuluru, daisua, uma berloic, doti, clacuc, betano no suco letefoho. A gente não faz total suco alo, mas cada dia sempre acontece desastres naturais no nosso raih alai. Autoridade de Proteção Civil, foca liliu, socialização e sensibilização, A gente não faz total suco alo, categoria para desastres naturais no raih alai. A gente não faz total suco alo, mas cada dia sempre acontece desastres naturais no nosso raih alai. Se fiz suco tutuluru, posto administrativo SAME, bendito amará lhe informa, Se orienta, se fialdeia o suco tutuluru, atufar a informação da comunidade Sira, Rude a atenção no nebel e assegura-an o suco desastres naturais, Tamba iha suco tutuluru, categoria para ihalai, no ameaça o suco mota caraulun. A gente não faz total suco tutuluru, mas cada dia sempre acontece desastres naturais no nosso raih alai. Relaciona com a identificação, a autoridade de proteção civil manufar e continua sensibiliza a informação da comunidade que prevê-se o suco desastres naturais no raih alaih. O suco tutuluru, Rene Silva, no RTTL.